Oi, essa é a Maria. Ela é uma mulher adulta que trabalha como prostituta. No mundo, mulheres como ela realizam essa atividade de várias formas. Elas andam nas ruas em busca de clientes ou têm a ideia de se associar a outras prostitutas e abrir um negócio de prostituição. Podem ainda associar-se a pessoas que já têm bordéis, alugando um quartinho nos fundos ou dando um percentual dos seus lucros. Cada país tem leis específicas sobre atividade e a prostituição pode ser descriminalizada, legalizada, o que é bem diferente, criminalizada ou parcialmente criminalizada. Parece confuso, mas não é. Segura aí que a gente explica. Na Nova Zelândia, por exemplo, a prostituição é totalmente descriminalizada. Ou seja, todo mundo é considerado um profissional autônomo ou empresário ou ainda cliente. Mas sabe qual a diferença entre a prostituição descriminalizada e legalizada, como na Holanda? É que na Holanda ela teria que passar por uma série de burocracias para o governo aprovar que ela exerça essa profissão. Já quando a prostituição é totalmente criminalizada, todo mundo envolvido no processo, prostituta, cliente e dono do bordel, vai para a cadeia. É o caso da maioria dos estados americanos. Outra opção é a prostituição ser parcialmente criminalizada, como na Suécia, em que o foco está na detenção dos clientes, mas as prostitutas estão livres. Ou no Brasil, onde qualquer pessoa que ganhe lucros em cima do trabalho sexual de outra pessoa comete um crime, inclusive prostitutas que se associam a outras prostitutas. Tem ainda um modelo misto bastante novo baseado na assistência social, como ocorre na Suíça. Funciona assim. O governo cria ambientes seguros para que as prostitutas atendam seus clientes. Ali elas têm acesso a seguranças, médicos e assistentes sociais que, de vez em quando, perguntam se elas precisam de alternativas e se querem mudar de profissão. Mas atenção! Tudo isso é muito diferente de alguém forçar outra pessoa, principalmente menores de idade, a fazer sexo por dinheiro, o que é, ou deveria ser, crime em todos os cantos do mundo. Legenda por Sônia Ruberti